E aí galera, beleza? KPC na área, vamos juntos com a nossa série de The Last of Us Parte 2 Detonado, tintim por tintim, tudo aqui pra você Todos os dias, às 4 horas da tarde, vídeos novos dessa série E a partir de agora, vamos prestar atenção na minha enorme habilidade De mirar com o controle do Playstation 4 Olha, no PC, com o mouse e teclado, eu até miro direitinho Mas aqui, meu Deus do céu Então quero que vocês contem quantos tiros eu errei em cada vídeo da série Vale voltar e assistir os primeiros vídeos de novo E você vai escrever nos comentários o número de tiros errados naquele vídeo Quem acertou o número total de tiros errados na série inteira Vai jogar um X1 comigo em live, o jogo a combinar Então, atenção e que comece a contagem Então deixa um aduque nesse like e vamos que vamos pra dentro do vídeo, galera Tá bom? Então, esses são os wolves Eles são realmente armados Sim, eles são Você acha que vão ter tantos deles? Tommy disse que isso era uma possibilidade Isso mudou algo para você? Não Não Temos um cuidado para os patrolios Há um monte que me tentaram me descer Há um monte que me desceram aqui Quanto? Eu passei também, mas... Eu tenho a sensação que há mais E uma vez que eles percebem que nós saímos da escola E que nós matamos os amigos deles Eles estarão em força procurando por nós Eu não acredito que eles apenas atacaram assim Essas pessoas não são como nós O que se nós fomos refugiados? O que se nós... Eu não sei... Há um intel que eles precisavam? Parece que eles não se importam sobre isso Eu não sei... Ah! Ah! Dina, fresh blood. I'm ready. I'm ready. Got him? Yeah. Shit. Oh, my heart's racing. Same. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. So. I'm ready. Oh, my God. I'm ready. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não importa. Eles f***ed up. Eles did. O que foi o nome da garota na nota? O que foi na televisão? Leia. O que ela é o... O que ela é o que... O que ela é o com a roupa? Não. O único que eu lembro sobre ela foi o sonho de ela chorando sobre o cara sadístico de fãs quando eu cortei ele. O que é? O que é? O que você quer lidar com ela? Se eu sei o que ela sabe, se eu sei onde os outros estão, eu vou de lá. Você vai perguntar por que eles fizeram isso? Sim. Algumas lembranças do que Joel disse sobre o passado? Nada novo. O que é a chance que ele fez coisas que você não sabe? Olá. Ele não estava... não estava muito grande no compartilhamento. Eu perguntei o que Tommy está fazendo de tudo isso. Ele provavelmente sabe mais sobre todas as pessoas que Joel crossed. Hmm. Não está. Não está. Ele voa. Vamos lá. 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 Vamos lá.